Conta pra gente, o que deixa sua vida com mais sabor? Sim, aqueles momentos que dão água na boca, sabe? Momentos que podem ser crocantes, com calda de chocolate e cheio de nuts. Que podem ser fofinhos e também bem suculentos e no estilo monstrão. Descubra seu momento cheio de sabor. A gente está aqui pra isso. Bobs. Bobs.